Há exatamente um ano o Brasil se emocionou com a medalha de ouro conquistada por Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A menina que saiu da Cidade de Deus conquistou o mundo e mesmo após atingir o ápice do esporte, ela ainda quer mais. Ela está com a seleção brasileira em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e com o próximo desafio na cabeça. A carioca Rafaela Silva treina pesado, visando o Mundial de Judô da Hungria. Mas o dia também é de comemoração, já que em 8 de agosto ela comemora um ano daquela conquista histórica, o ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu vou comemorar como sempre, treinando aqui, que a gente está na preparação para o Campeonato Mundial. Mais tarde ainda tem treino, aí eu vou descansar um pouco, tratar o que tem que tratar aí, descansar um pouquinho, porque mais tarde tem treino. Então essa é a minha comemoração da medalha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vida de atleta é assim, foco no objetivo, mas sem esquecer o passado. E o de Rafaela deixou na pele as marcas da superação. Fiz na minha volta dos Jogos Olímpicos de Londres, depois que eu voltei a treinar, que muitas pessoas me criticaram, falaram que eu era vergonha para a minha família, que eu nunca seria melhor do que ninguém porque eu sou negra. E eu fiz essa tatuagem porque, como eu coloquei, só Deus sabe o quanto eu sofri, o que fiz para chegar na Olimpíada. Porque muitas pessoas me criticaram, mas não vivem o meu dia a dia. O sofrimento ali, a parte do atleta, de abrir mão de um doce, de um casamento da minha irmã que eu não participei, o velório do meu ex-treinador de Jiu-Jitsu que sofreu um acidente, eu estava na China, ele morreu num acidente de helicóptero. Então tem bastante coisa que a gente abre mão e as pessoas não sabem, não acompanham, mas na hora que a gente dá um deslize, todo mundo quer criticar. Na campanha coroada com ouro, que fez dela a única brasileira campeã olímpica e mundial, os obstáculos não faltaram. O maior veio na semifinal, a romena Corina Caprioru, vice-campeã mundial. Acabou o tempo da luta, estava empatado 0x0 e foi para o Golden Score. E durou três minutos de Golden Score, o árbitro tirou um ponto, marcou ponto e a luta continuou. E no finalzinho ali, com três minutos eu consegui marcar um vazar e seguir para a final. Acho que foi a minha luta mais difícil da competição. Mas a guerreira, nascida na Cidade de Deus e formada no Instituto Reação, entidade que ensina o judô a crianças carentes, superou tudo com o apoio das arquibancadas. Com certeza, acho que a torcida sempre ajuda quando a gente está com um pouco mais de cansaço. E ajuda também só de ter o fato de você estar competindo dentro de casa, saber que todo mundo ali em volta, a maioria estava a seu favor ali, eu acho que é muito importante, ajuda bastante um atleta a se sentir bem em casa e poder fazer uma boa competição. Para os Jogos Olímpicos, eu tive cinco ajudantes nos treinos da seleção, três eram do Instituto Reação, então eu pude me sentir bem em casa para poder realizar uma boa competição.